O governo indonês se serviço a mútuo com o Timor-Leste, onde cohalo o controle da aço e a área fronteira. Embaixador indonês e Timor-Leste, o Dr. Rino Smanik, ao encontro do secretário de Estado da Pecuária, o diretor-geral da Pecuária e a Veterinária, onde cohalo o controle da aço e a área fronteira, onde o Timor-Leste resiste a um caso de rabiês no amante ou a cidadão fetoida. O governo indonês e o governo indonês, onde cohalo o controle da aço e a área fronteira. O governo indonês e o governo indonês, onde cohalo o controle da aço e a área fronteira. O governo indonês e o governo indonês e o governo indonês, onde cohalo o controle da aço e a área fronteira. O governo indonês e o governo indonês, onde cohalo o controle da aço e a área fronteira, onde cohalo o controle da aço e a área fronteira.